Olá, tudo bem com vocês? Quer ver como eu transformei uma peça sem graça nessa peça toda lindinha aqui? Então, fique atento, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Se você já gostou do que viu, deixe seu like, já se inscreve aqui no meu canal, que você vai apreciar todas as dicas que eu tenho pra você. Eu sou Antônia Pires e você está no Antônia Pires Artesanato. Vamos ao vídeo, então? Então, eu vou usar, olha, uma embalagem dessa aqui de couro. Primeira coisa, tirar aqui e recortar. Eu posso usar essa medida mesmo daqui, olha, pra recortar ele certinho. Eu vou aqui, olha, recortar com estilete, vou nessa marca dele mesmo, e depois eu acerto com a tesoura pra ficar retinho aqui o pote. Olha, eu já recortei, já arrumei aqui, pra que fique do mesmo tamanho de um lado e do outro. Eu vou revestir a parte do interior aqui do meu pote com tecido. Eu cortei três pedaços de tecido. Uma pra revestir por dentro. Pra saber a quantidade, eu meço aqui, olha, o diâmetro total, mais um pedaço aqui. A parte de baixo também, olha, o diâmetro e mais um pedaço. E a parte de dentro, eu recortei um pedacinho de papelão de embalagem, que corresponda, aqui é o fundo. E aí, eu cortei um pedaço de tecido, que equivale, aqui é esse pedaço, e com uma sobrinha. Só isso. Pra começar, então, olha, eu vou começar aqui com a minha cola quente. Vou colocar um pouco de cola. E vou colar, olha, aqui o avesso, aliás, ó. Vou colar aqui em volta dela todinha a parte do avesso aqui do meu tecido. E aí, eu vou colocar um pedaço de tecido. Colou, tá seco, olha, é só virar aqui. Gente, eu amo fazer isso. Eu acho muito legal. Ele fica, olha, dobradinho aqui, então fica com acabamento bem bonito. E aí, olha, é só colocar ele aqui dentro. Como a gente vai segurar esse tecido lá? Justamente com essa parte aqui, olha. Então, olha, eu jogo cola ali. E coloco um pouco de cola nele aqui mesmo. E coloco lá. E ele segura o tecido lá embaixo. E fica com acabamento bem bonito. Certo? Então, depois que a gente fez a parte de dentro, a gente vai fazer essa parte de fora. Como que a gente faz? A mesma coisa, olha. Coloco cola. Pode ser a cola branca, se vocês preferirem, tá? Coloco a cola aqui. E aí, coloco o tecido. E estico. Quando eu faço assim, eu até estico a cola. Pra ela pegar em mais partes aqui. Pra fazer o acabamento aqui do lado, pra conseguir virar, também é a mesma coisa, ó. A gente faz alguns cortes. São picotes, né? Pra conseguir fazer o acabamento. Então, olha. Aí é só ir colando. Agora, eu vou usar, olha, prendedores de roupa. E pra usar esses prendedores, eu solto. Mas é super fácil de soltar, ó. Esses aqui são grandes. Mas dá pra fazer com os menores também. Já soltei, olha, vários aqui. E agora a gente vai começar a revestir um pedaço aqui com o prendedor de roupa. Então, olha. Vou começar aqui de baixo mesmo, certo? Bem encostadinho aqui. Então, como que eu faço? Eu coloco... Coloco. E vou colocando o prendedor aqui, ó. E aí, é só ir colocando em todo aqui do lado. E é só seguir a marca aqui pra ele ficar certinho. E aí, é só ir colocando. E aí... Olha, sobrou esse pedacinho. Então, o que eu tenho que fazer? Colocar ele aqui. Então, eu tenho que ir, ó, ir diminuindo. Então, com muito cuidado, eu vou diminuindo aqui, ó, mas com muito cuidado, tá, gente? Como se eu fosse filetar isso aqui até ele entrar. Com ele bem fininho, aí eu vou colocar a cola quente aqui, né? E vou colocar aqui e vai completar. Olha, agora eu vou pegar um pedacinho desse cintinho aqui, que eu já usei em outros vídeos. Deu pra fazer bastante peça com ele. E aí, o que que eu vou fazer? Uma alcinha aqui, olha, pra nossa peça. Então, eu vou colar de um lado aqui, bem no final aqui do... Pegador, né? Ou prendedor. E aqui desse lado aqui. Deixa eu ver se eu faço um pouquinho menor. Acho que eu vou fazer um pouquinho menor. Não, assim tá bem. Ó, bem na... Direção. Agora eu vou pegar essa cordinha aqui, olha, de seis milímetros. E vou fazer um acabamento aqui, olha. Segurar. E vou colando. Bem aqui onde acabou aqui os prendedores. Faço um pouco de cola. E vá colando. E segure. Faça a cola. E vá colando. E aí, a gente vai dar várias voltas até chegar aqui em cima. E aí, a gente vai dar várias voltas até chegar aqui em cima. E aí, a gente vai dar überras. E aí, a gente vai dar várias voltas até chegar aqui. E aí, a gente vai dar uma vinheta. aqui embaixo, bem nesse vãozinho aqui, olha. Também é só ir colocando a cola e ir colando. Agora, com esse fio de rami, eu vou fazer umas voltas aqui, olha. Vou colocar aqui, um pouquinho daqui, ó. Vou colocar um pouquinho de cola aqui. Ó, isso aqui vai ficar bem aqui no meio, pra depois a gente fazer o lacinho, né? Ou então, ó, e eu só vou dando voltas aqui. Agora, quando eu chegar nessa daqui, olha, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar essa tag, olha, que é de MDF, que tem um bule aqui, ó. Ó, que fofo! Ela dá de calma. Aí, eu vou fazer assim. Põe aqui. Olha, pra ela ficar bem aqui no meio. Pronto. E continuo dando voltas aqui, ó. Olha, aqui eu vou fazer assim, dou um nozinho. Deixa eu só colocar um pouquinho de cola aqui embaixo. É pra ele segurar aqui. Ó. Ó. E eu vou colocar um pouco de cola aqui. Pra prender ele aqui. E um pouco pra prender ele aqui. E olha que fofinho que ficou aqui, olha, com a tag. Agora, eu vou pegar aqui, olha, o rami. Vou dar algumas voltas aqui, olha, nos meus dedos. Pra fazer um lacinho. Juntei, torci. Olha, tô com um pedacinho sobrando aqui, outro pedaço aqui. Pega um pedacinho do próprio rami. E vamos dar um laço aqui. Dá mais um nozinho. Ó, e é só abrir o laço. Vou cortar aqui. Certo? E eu vou pôr aqui um pouco de cola. E vou colar o meu lacinho bem aqui, ó. Gente, olha que coisa mais rofa, não? Então, o que é que vocês acharam? Olha que coisa linda. Quem vê isso aqui na sua casa, vai achar que isso foi feito com uma embalagem de cloro? Claro que não, né? E aí, dá pra colocar aqui sachês de chá, se você gostar de chá, ou aquelas cápsulas de café, e deixar aí no cantinho, né? No cantinho do café da sua casa. E olha que gracinha. E olha que gracinha. Tenho certeza que todo mundo vai prestar atenção nessa peça, se você fizer, e deixar aí no cantinho especial da sua casa. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, lembrem de deixar seu like. E logo a gente volta com mais ideias pra vocês. Tchau! Tchau!